No ano de 1999, o escritor Koshun Takami escreveu um livro chamado Battle Royale, onde 42 estudantes são enviados para uma ilha, recebem uma arma cada e apenas um pode sobreviver. Eu podia passar alguns segundos elogiando o livro e como ele aborda de forma envolvente uma ideia tão diferenciada. A história é muito bem contada, intensa, e os personagens com suas características tornam a experiência de leitura única. Mas enquanto eu estava lendo a obra, eu não conseguia parar de notar o quanto o mesmo foi influente para outras mídias. O poder da influência é evidente, pois Battle Royale não apenas marcou seu espaço como uma obra distinta, mas também foi essencial para o surgimento e sucesso estrondoso de obras nesse gênero. No final da leitura, a obra de Takami me levou a entender que, para você correr hoje, alguém precisou andar longe.